Fala galera, beleza? Hoje eu quero te dar uma dica muito top. Se você ainda não trabalha com câmeras em nuvem, você precisa trabalhar com câmeras em nuvem porque é essencial que o seu cliente tenha uma redundância de gravação de vídeo porque se roubaram o DVR dele ou se, por exemplo, der um problema no HD, ele vai ficar sem gravações. E eu tô aqui no app, cara, da Monuve, que a Monuve é um ótimo parceiro para gravação em nuvem por conta do suporte e as ferramentas que disponibilizam. Eu tô aqui no app e eu tenho uma ferramenta muito bacana que eu quero te mostrar agora, tá? Eu vou vir aqui, clicar nos três pontinhos, eu vou vir aqui numa calculadora de banda, é isso mesmo. Aqui a gente consegue verificar quanto de banda vai precisar para X câmeras serem gravadas em nuvem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de câmeras HDs, tá? Eu vou escolher aqui 15 frames por segundo para dar uma sensação bacana de continuidade e eu vou colocar aqui o número de quatro câmeras. Olha só que interessante. Para 15 frames, quatro câmeras, eu vou precisar de uma banda de upload de 4 megas, cara. Apenas 4 megas. Uma internet de 4 megas de upload é como se a pessoa tivesse lá 30 megas de download, entendeu? Então é muito interessante isso. Então, geralmente os planos hoje são a partir de 100 megas, né? Hoje a gente tem internet para isso, então você vai gastar apenas 4 megas da sua banda para você enviar 4 câmeras em nuvem para a plataforma. Se a gente conseguir, se a gente quiser aumentar isso aqui, vamos logo para 16, cara. 16 câmeras em nuvem, olha, apenas 19.959, arredondando 20 megas apenas para você mandar 16 câmeras para a nuvem. Então, cara, pensa nisso. Você precisa de uma redundância de vídeo e entregar ferramentas poderosíssimas para o seu cliente através da gravação em nuvem, que a gente pode colocar leitura de placa, a gente pode colocar alertas perimetrais, né? Que são as alertas ali de proximidade, são as alertas que a gente pode criar. Então a gente potencializa, cara, muito, muito a função da câmera e a gente pode fazer isso com câmeras, inclusive câmeras simples, a gente transforma em extraordinário, beleza? Galera, eu vou fazer um negócio bem bacana e vou deixar um link aqui para você. Vou deixar um link aqui para você clicar. Lá você vai clicar e vai fazer um cadastro que vai te dar condições especiais. Identifica qual o seu modelo de negócio, faz o cadastro lá, não perde oportunidade porque é por tempo limitado. Então clica no link, está lá na bio que você vai se dar muito bem fazendo esse cadastro lá para conhecer mais. Lá você vai ver valores, vai conversar com o consultor, vai saber de tudo o que você precisa para deixar seu sistema top demais, beleza?